E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo cheio de novidades pra você que curte novidades aqui no canal, beleza? Lembrando aí rapaziada, nesse vídeo só tem novidades insana e só novidades exclusivas aí pra vocês, tá bom? Se você é novo no canal, clica no botão vermelho, no botão chamado inscreva-se E me ajuda a chegar na marca dos 1 milhão e 200 mil inscritos, que falta muito pouco E eu vou ficar muito feliz de você poder me ajudar, beleza? Vamos também bater recorde de likes nesse vídeo, cara Nossa marca, nossa meta vai ser aí de 15 likes nesse vídeo, manos E eu sei que vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Então já acenda um like, inscreva-se no canal, é nóis e bora pro vídeo Bem rapaziada, hoje eu vou fazer um live aí com vocês, beleza? Se vocês querem participar aí, mano, cola na live, tá bom? Porque eu sempre vou fazer um live com vocês aí, beleza, clã? E outra coisa, rapaziada, um anúncio bem importante pra vocês É sobre o meu Instagram, que vai estar aí embaixo na descrição pra vocês Mano, mano, eu vou fazer um mega sorteio lá hoje pra comemorar os 60 mil seguidores Estamos muito perto aí dos 100 mil, tá bom, velho? Tanto aqui quanto no canal lá do The Furious The Furious tá quase batendo 200 mil inscritos, tá bom? Esse é meu canal secundário, se você não sabe, tá tudo linkado na descrição, tá bom? Lá eu posto um estilo de gameplay mais da hora pra vocês Então se você curte gameplay também, se inscreve lá nesse meu canal secundário, beleza? Então é isso aí, clã, vou ficar muito feliz se você dá aquela moral Bem inevitável que todos vocês já sabem, né, que lançou um novo trailer aí do Pax Elite Mas nesse vídeo eu só quero mostrar pra vocês os easter eggs, cara Eu quero mostrar as coisas de novidade Os easter eggs colocados pela galera A galera sempre coloca aí easter eggs, né, nos trailers Então eu vou dar play, rapaziada E vou dando pause pra poder explicar pra vocês Se eu dar uma pausa é porque eu vou explicar pra vocês o que tem de easter egg no trailer, mano O que tem de novidade que vai vir pro jogo que vocês ainda não sabem, beleza? Então, bora começar Bem, já começa aquele easter egg, né, do modo primeira pessoa aí, mano Bem macabro mesmo aí, ó, o modo primeira pessoa A skin é a skin principal que vai fazer um parkour muito louco E uma parte, uma localidade de um mapa que ninguém sabe qual localidade é essa, tá bom, rapaz? Já tem pessoas que falam que isso aqui é a Factory e não sei o que Mas não é a Factory, pode ser um novo mapa, tá bom, mano? Aí mostra a skin principal masculina que já tá de olho nessa skin aí Eles vão tretar, eu não sei porquê que os matadores de dragão vai tretar com essa skin Rapaziada, outro easter egg em peso aqui, um pouquinho atrás aqui Antes dela dar o tiro, mano, pode ser uma nova mira? Pode ser uma nova mira A mira ficou vermelha de uma maneira que ainda não vimos, tá bom? Vou voltar um pouquinho Sei que isso é chato aí, ó Essa é a mira aí que basicamente, né, causa muita repercussão Porque falam que é a mira 8x O cara tá numa distância muito absurda E a mira, velho, é um pouquinho diferente da que nós temos aí no Free Fire, tá bom? Continuando aí, a skin da Vários Mortais aí Isso aí não tem nada de easter egg Isso aí já é efeito da Garena Um super pulo ali que, mano, também acho que é só efeito da Garena Pra poder ficar bonito o trailer E as skins agora vão tretar, cara Ó, ela pega ali o galpão com toda a força e joga, mano E aí a skin rasga no meio Porque a skin é brava demais É a leoa, tá bom? A jaguara, jaguara feminina Que rasga tudo aí E, mano, tá uma treta intensa aí nessas skins, tá bom? Aí chega a skin masculina daqui a pouco do passe da Ilha do Dragão Eu realmente queria saber um motivo por que elas estão tretando aí, ó Segurando a fama e uma pistola ali, mano Isso também já foi muito falado, né Do modo de segurar duas armas com as duas mãos Eu tô enganchando aqui E aí mostra, né Ele joga algumas granadas, algumas skins de granadas Mais um fator interessante sobre essas granadas A skin rasga as granadas no meio, né Mas se fosse granadas de explodir, cara Tinha explodido elas no meio, cara Então, tinha explodido as skins no meio Então, que granada é essa? Que granada é essa aí? Parece muito Uma smoke, cara Parece... Mano, parece muito a smoke, velho Comenta aí o que você achou dessa granada aí Aí ela pega e estoura E a granada simplesmente evapora, tá? Que se fosse uma de explodir, que nem eu falei Já tinha explodido Pode ser também a flashbang E aí no final O símbolo do jaguara aí, né O símbolo aí do thundercats O símbolo aí Das panteras, né Da pantera cor-de-rosa aí Comenta aí de cara o que você achou Beleza, ainda, né Tratando aquela temática de mulher Investe azul e homem Investe rosa Não sei porque a galera investe nisso aí É bizarrice isso, tá ligado? Mas é isso aí, clã Comenta o que você achou das skins E é nóis Bem, rapaz E até agora eu tô em uma partida, né Mano, sei que vocês vão falar assim Furious, por que você tá em uma partida, cara? Rapaziada Tem um easter egg aqui No final dessa partida, né Mano, começou a partida lá no vídeo aí e tals Mas tem um easter egg aqui No final dessa partida Quando eu matar o último player aí Vai ter um easter egg bem interessante Nessa conta gringa, tá bom? Isso aqui provavelmente vai vir para o Brasil também Em breve Faz parte lá também Do festival Se eu não me engano Que é dos tanques de guerra, tá bom? Tô procurando agora o último inimigo Ele já tá aqui perto Tô sentindo o cheiro dele aqui, tá ligado? E eu vou matar ele a qualquer momento Pra mostrar pra vocês O que que vai chegar de novidade aqui É... O que que ganha, né Agora quando você terminar as partidas aí Tá ele aí Vou dar aquela trupelada marota, tá ligado? Aquela trupeladinha marota Lembrando que aqui é lagado Muito lagado Deboiar E agora é só esperar, né Porque tem essa... Agora essa prévia aí De ficar esperando, mano Que é até meio bugado, sabe Porque já tô lagado Aí fica bugado assim É... Deu um trabalho demais ganhar essa partida Então já recompensa no like aí E o que ganha no final da partida É esse alvo aí, rapaz Dá pra ganhar esse alvo aí E o coelho feliz Esse alvo, velho É uma coisa secreta aí, mano Pela garena Ninguém sabe o que que é Eu vou lá olhar no menu agora Só pra mostrar pra vocês As novidades que chegaram lá no menu Bem, rapaz E aí, continuando aqui Sobre o evento, né, velho O que que a gente vai fazer Com aquele alvo Mano, dá pra gente ver aqui, né Que o evento do canhão Chega basicamente Não sei se é amanhã, tá bom Mas tá aqui Já dá pra mim poder colher Essa roupa do exército Por sete dias, tá bom Uma semana que você vai poder Ficar com essa roupa Pode coletar tudo, cara Porque, mano É tudo... Tudo isso de graça, né Mas porém Fica só sete dias com você E, mano, é isso Ah, o que é de graça Aqui mesmo Essa camisa aqui Que vai ser liberada em breve E eu vou mostrar pra vocês Quando for liberada, beleza? Vai dar mais um Um ticket de ouro E vai dar mais um emblema do canhão Pra você poder girar Na roleta, tá bom Aqui é um evento Bem, bem louco mesmo Sobre os coelhos Ainda tá dando os coelhos Você pode ainda girar Mas ainda é muito básico, tá bom É um evento de páscoa Já terminou já praticamente Esse negócio dos coelhos Ele é só pra não passar em branco Tá ligado, rapaz Era mais... O evento da pásco em si Já acabou, tá bom E o que eu queria falar Mesmo com vocês lá É sobre aquele alvo, né, mano Que dá pra você pegar No final das partidas Que ninguém sabe ainda Pra que serve Aqui fala que ele é um token Pra poder resgatar recompensas O que vocês acham que é, mano Esse alvo O alvo parece um bagulho Meio que fake, né Tá em 3D aí Tá bem bizarro Mas é um bagulho muito louco aí Que provavelmente deve ser De um evento Que vai vir em breve Para o Free Fire, beleza Qualquer outra informação Eu vou trazer pra vocês Em primeira mão É... Acompanhando aí Nesse servidor, beleza Então já deixa De um like aí Se você não sabia Dessas notícias, cara Bem, rapaz E até agora A novidade capturada lá Pelo Free Fire, mano Tá bom Que é o melhor site De notícia aí Pra vocês E achou uma notícia Muito interessante, cara A Karina, né Tava basicamente, né Começando aí um torneio E aí, mano Nesse torneio Nesse vídeo e tal Ela deixou Vazar uma imagem, cara Da Pro League Ela deixou Vazar essa imagem Que é da nova skin aí É um vazamento, tá bom Da nova skin Que vai ter aí No ranking de tokens Tá bom Que você vai poder adquirir Com os tokens de ranking, né Velho Você pega aqueles tokens Tem a nova skin Que dá pra você pegar A skin masculina lá E agora vai ter A skin feminina, cara Que loucura, né Que loucura Quem iria imaginar Que ia ter uma skin feminina, cara Eu fiquei até surpreso Quando eu vi isso aqui Temos várias equipes, né Participando aí Da Pro League Várias equipes gringas E equipes brasileiras também Mas tá bem louca aí Tá bom, tá bem louca aí A skin que foi vazada Já comenta de cara O que você achou E se você vai pegar ela, cara Comenta aí Comenta aí agora Se você vai pegar ela, tá bom Porque ela é uma skin feminina E vai estar no ranking De token ali Que você vai poder adquirir, né Apenas o pano de patente Pegando ali os seus tokens Beleza Pessoal, mano Vazou a próxima skin Do Ouro Royale, tá bom Não queria falar nada Mas eu dou essa skin Eu não posso mostrar ela Para vocês, tá bom Porque senão a galera Vai ficar putaça comigo Eu sei que tem gente Que vai vazar essa skin É uma skin de bombeiro, tá bom É um cara vestido Com roupa de bombeiro Uma skin muito bonita Eu acho que esse pá A melhor Ouro Royale de todas Quando chegar em servidor gringo Ou sei lá, mano Tiver algum vazamento Mais em game Eu vou trazer para vocês, tá bom Rapaz Esses vazamentos Em arquivos do game Eu não costumo trazer Porque a galera já ficou Bolada comigo, tá bom E eu não costumo trazer Chip de vazamento, mano Mas eu queria falar Que tem uma nova skin aí Do Ouro Royale Rodando por aí, clã Então, comenta aí Se você viu Se você ainda não viu Eu posso dar um jeitinho No meu canal secundário De mostrar para vocês, tá bom E é isso aí, clã Mas, fiquei feliz, né Que pelo menos, né Tivemos notícia Que vai ter uma nova skin De Ouro Royale aí E eu vou tentar adquirir Ela para vocês Com vocês, né Então, pessoal Esse foi o mesmo vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessas novidades Novidades enquanto as gringas, né Tá muito poucas novidades Mas eu vou trazer para vocês Assim que for saindo, beleza Então já inscreva-se aí no canal Deixa um like Para você não perder Nenhuma novidade Mas eu sempre costumo Trazer várias novidades aí Da gringa para vocês E eu tenho acesso global A todos os servidores, tá bom Então é isso aí, rapaz Já já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De coração Meu canal secundário Como eu disse para vocês Na descrição Instagram Na descrição Tudo aí, mano Tudo está na descrição Para vocês, beleza Então não pecam, beleza Então é isso aí, clã Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu, falou E eu fui Tchau 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 Tchau